Ipaneu de Ipaneu do Justacar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Pra seguir o meu caminho preciso do brilho dos olhos teus Cadê você? Onde foi que se escondeu? Pra seguir o meu caminho preciso do brilho dos olhos teus Hoje eu acordei com saudade de você Coração acelerado com vontade de te ver Hoje eu acordei com saudade de você Coração acelerado com vontade de te ver Mandei lavar meu carro e dei um traço no cabelo Botei uma roupa chique, perfume cheiroso, vou sair no desespero Mandei lavar meu carro e dei um traço no cabelo Botei uma roupa chique, perfume cheiroso, vou sair no desespero Cadê você? Onde foi que se escondeu? Pra seguir o meu caminho preciso do brilho dos olhos teus Cadê você? Onde foi que se escondeu? Pra seguir o meu caminho preciso do brilho dos olhos teus Coração acelerado com vontade de te ver Cadê você? Onde foi que se escondeu? Pra seguir o meu caminho preciso do brilho dos olhos teus Cadê você? Onde foi que se escondeu? Pra seguir o meu caminho preciso do brilho dos olhos teus Hoje eu vou sair pra rua e eu preciso te encontrar Olha dentro dos teus olhos Fala o que eu sinto na mesa de um bar Hoje eu vou sair pra rua e eu preciso te encontrar Olha dentro dos teus olhos Fala o que eu sinto na mesa de um bar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Pra seguir o meu caminho Preciso do brilho dos olhos teus Cadê você? Onde foi que se escondeu? Pra seguir o meu caminho Preciso do brilho dos olhos teus Ibanildi é Ibanildo dos tecados Dia bonito, vou dar um rolê Tô de bobeira, não tenho nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão Bota na lenha pra ferver no caldeirão Dia bonito, vou dar um rolê Tô de bobeira, não tenho nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão Bota na lenha pra ferver no caldeirão A praia tá cheia, tá cheia de novinha O sol tá queimando deixando a marca da sanguinha Eu sou Ibanildo, eu não dou um rolê não Eu pego até o fogo da mulher do picardão Tá pegando fogo menina, tá com calor Tá pegando fogo Eu sou Ibanildo, quero pagar o seu fogo Menina, tá com calor Tá pegando fogo Eu sou Ibanildo, quero pagar o seu fogo Dia bonito, vou dar um rolê Tô de bobeira, não tenho nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão Bota na lenha pra ferver no caldeirão Dia bonito, vou dar um rolê Tô de bobeira, não tenho nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão Bota na lenha pra ferver no caldeirão A praia tá cheia, tá cheia de novinha O sol tá queimando deixando a marca da sanguinha Eu sou Ibanildo, eu não dou um rolê não Eu pego até o fogo da mulher do picardão Tá pegando fogo menina, tá com calor Tá pegando fogo Eu sou Ibanildo, quero pagar o seu fogo Menina, tá com calor Tá pegando fogo Eu sou Ibanildo, quero pagar o seu fogo Eu sou Ibanildo, quero pagar o seu fogo Eu sou Ibanildo, quero pagar o seu fogo Tchau, tchau.